Oitê, você sabe que não devemos maltratar os animais. É isso aí, neném. Não atingue o pau no gato, porque isso eu sou. Não se faz, faz, faz. Oitê, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Não atingue o pau no gato, porque isso eu sou. Não se faz, faz, faz. Oitê, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Não atingue o pau no gato, porque isso eu sou. Não se faz, faz, faz. Oitê, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Ela é você, viu que o gatinho é bonito? Eu vi. E agora vamos ver todas as crianças cantando. Não atingue o pau no gato, porque isso eu sou. Não se faz, faz, faz. Oitê, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Não atingue o pau no gato, porque isso eu sou. Não se faz, faz, faz. Oitê, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Não atingue o pau no gato, porque isso eu sou. Não se faz, 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 faz. O gatinho, não é nosso amigo, não devemos maltratar os animais. Aleco, essa é uma mensagem para todas as crianças não maltratarem os animais. Eu sigo, eu sigo, eu sigo... Não é nosso amigo, não devemos maltratarem os animais. Sim. Legenda Adriana Zanotto